Eu acredito que a poluição visual esteja mais vinculada a todo tipo de publicidade que obstrua a visão que você tem natural do meio ambiente. A cidade anunciando a sua feiura, o seu desmazelo, o seu exagero, a sua falta de elegância. O grafite é oriundo de desenhos, de figuras, ele geralmente é bem colorido e expressa, é uma arte de fato. Ninguém quer ver essas propagandas políticas de jogabuso, trago seu amor em três dias. A gente prefere ver uma arte do que ver outro tipo de arte. A definição de poluição visual é como a verdade, cada um tem a sua, já a reação a ela é muito parecida. Propagandas que acabam deixando o meio ambiente sujo e feio. Sujeira na rua, né? Essas pichações, são panfletos jogados no chão, são os ambulantes aqui em lugares inapropriados. Essa desorganização. Poluição visual é tudo isso e mais um pouco. Os panfletos, por exemplo. Eles buscam mãos e muitas vezes acabam debaixo dos pés. É lixo que ajuda a entupir bueiros e contribui para alagamentos, que causam prejuízos, inclusive a saúde. A propaganda também é implacável. Por onde quer que se vá, para onde quer que se olhe, elas estão lá. De todos os tamanhos, sozinhas ou sobre outras, em pilhas de informação publicitária. As placas se integraram à paisagem urbana. Além de ocupar espaço, né? Fica uma coisa feia. Realmente, você passa no lugar, você se sente, não sei, apertado assim, né? Porque é um lugar cheio de poluição visual, você fica até estressado por causa disso. Você desce de uma rua, você não vê mais a cidade. Você vê placas, propagandas para todos os lados. E isso acaba tirando realmente o seu foco. Você não consegue apreciar em torno. O que você vê em volta são somente propagandas. Nada realmente belo, sabe? Não está fácil para ninguém. Pedestres reclamam. Motoristas idem. Acaba com o visual da cidade, né? Às vezes você não vê quem está querendo atravessar na rua. Então a visão realmente fica prejudicada. Eu mesmo, muitas vezes, olhando para a placa, bati o carro. Olhei para a placa, descuidei e acabei batendo o carro. Então atrapalha sim. Atrapalha sim. Na hora que a gente está num retorno mesmo assim, às vezes tem um atrapalhando a visão da gente. Aí atrapalha bastante. Poderia fazer uma limpeza visual? Acho que ficaria melhor. A poluição visual, em muitos casos, pode ser terrivelmente um perigo, né? Para a concentração de motoristas e também pode ser desorientadora. Há muitas cidades que o excesso de cartazes, altidores, anúncios é tão intenso que você já não consegue nem ver o número dos estabelecimentos. O endereço, o nome da rua. Você perde totalmente... a rua perde características e ganha novidades numa velocidade desidentificadora. Então nós temos realmente uma coisa com as nossas mais dinâmicas cidades, de negociação, em que as prefeituras se interessariam não apenas pelo aspecto formal da aparência da cidade, mas também pela maneira como a cidade está fazendo negócios. O professor universitário Frederico Flósculo é arquiteto e urbanista. Ele estuda o impacto da poluição visual no meio ambiente. Uma rápida caminhada pela rua é suficiente para mostrar a dimensão da poluição visual no nosso dia a dia. Professor, aqui a gente tem um exemplo de toda essa bagunça que invade o nosso campo de visão, né? Você já vê toda essa disputa muito natural e esperada do comércio, cada comerciante tentando gritar um pouco, anunciar seu produto, convidar as pessoas para o consumo e para a loja. No entanto, essa gritaria, essa algaravia é totalmente desnecessária, mas deveria ser mediada pelo poder público, de forma a orientar os comerciantes a fazer os seus anúncios de maneira mais simples, bonita, discreta, assim como também a estimular uma arquitetura, um quadro urbano de qualidade, tanto no caso da capital do país, que é Brasília, né? Taguatinga é Brasília, como também de todas as demais cidades brasileiras. A nossa paisagem urbana, ela não deve ser objeto dessa disputa, algo insana, entre os comerciantes que fazem o mesmo em todo o mundo, onde não haja regras, poluindo a cidade. Em julho de 2014, o meio ambiente por inteiro falou sobre esse assunto. O repórter Leonardo Ferreira deu uma volta na cidade, viu muita poluição visual e mostrou o quanto ela pode ser prejudicial à nossa saúde. Por onde olha, é fácil encontrar faixas e cartazes. Elas dividem espaço com os condutores e pedestres. Em alguns locais, os motoristas sentem dificuldade em enxergar placas de sinalização. Faixas e cartazes, em geral, são de propagandas e de anúncios colocados de forma irregular. Seu Roberto é comerciante e trabalha nesta lanchonete no Distrito Federal há 20 anos. O problema é o excesso de informação. O excesso de informações, o excesso de sinalizações e barulhos e comportamento de outros motoristas e outros pedestres, ele é diretamente prejudicial à nossa atenção, à nossa performance, seja como motorista, seja como pedestre, como ciclista ou qualquer outra atividade que eu esteja desenvolvendo no contexto do trânsito. Nós temos um limite para a informação que conseguimos processar em um determinado momento. É fundamental que esse limite não seja ultrapassado. O meio ambiente por inteiro foi às ruas e flagrou outras formas de poluição nos centros urbanos. Placas de sinalização e comércios pichados. Residências também estão sob a mira dos vândalos. Até em prédios mais altos, os pichadores se arriscam, como neste aí. Neste consultório odotonológico no Distrito Federal, o dono teve uma iniciativa um tanto diferente. Cansado de ser alvo das pichações, decidiu colocar um aviso. A cada mês que o estabelecimento continuasse limpo, em troca, ele faria um atendimento de graça para uma criança da comunidade. Desde 2011, o consultório não é pichado. Pois é, precisou alguém prometer atendimento odontológico de graça para que o próprio muro não fosse pichado. Aliás, pichação é um dos principais tipos de poluição visual nas cidades. Mas os pichadores podem ser transformados. Aguarde aí! Música Da forma como está, é como se a publicidade visual fosse um grito. No comércio, cada um berra de um jeito. E quando a propaganda dá a sensação de ser ensurdecedora, significa que já saltou demais aos olhos. Virou poluição. Música Seja apelo ao consumo ou oferta de serviços, a poluição visual se multiplica. A família da dona Getulina montou esta oficina há 30 anos. No começo, a divulgação era feita com carro de som, panfletos e calendários. Quando os negócios iam bem, ela chegou a fazer até comercial de televisão. Hoje, a propaganda se resume à fachada. Eram duas placas, agora são três. Subiu mais uma, né? E por que colocou mais placas? Para que você veja mais de longe, porque agora encheu de oficina, antes não tinha. A própria comerciante acha que tem placas demais, mas diz que não pode ficar sem elas. Não é muito bom, porque às vezes a pessoa distrai muito olhando para cima, né? Mas tem que ter. A poluição visual tem que ter. Ou alto ou baixo, ou muito ou pouca, mas tem que ter. Sem a placa, a senhora não fica? Não fica, porque... como que divulga? Segundo dona Getulina, a poluição visual da fachada nunca foi alvo de fiscalização. Nunca, ninguém perturbou. Ninguém nunca falou nada. Mas nós nunca também fizemos faixa, assim, na rua, não. De primeira era propagandazinha, assim, então carro de som. Quando houve a proibição do carro de som, a gente passou a não divulgar mais carro de som. Só a placa mesmo. E as pessoas antigas, conhecidas, né? Que foi vindo, vindo, vindo. Que nós temos freguês de 40 anos, 50 anos, né? A senhora conhece a lei que disciplina como fazer ou não a publicidade nesses estabelecimentos como o da senhora? Não. Não? Não. A lei determina que o espaço para a propaganda do estabelecimento comercial não pode ocupar mais do que 25% da área. No caso da oficina, dá para ver que a divulgação talvez tenha passado do limite. A primeira coisa que se faz é notificação, dá um prazo, né? De 20 dias no máximo, para procurar regularizar. E após vem o que? A multa e a preensão. O especialista em urbanismo cobra uma presença maior do poder público como mediador. Porque o Estado, quando ele participa do empreendimento urbano, orientando, apoiando, respondendo, mostrando a que vêm os impostos, Nós temos uma cidade com estabilidade e uma beleza impressionante. Nós temos uma Paris, nós temos uma Londres, nós temos, em alguns casos, os melhores sucessos, exemplos de sucesso no mundo em termos de turismo, que é uma Dubai. Dubai é um exemplo de cidade que foi criada para o turismo, onde o petróleo árabe não entra nem com 5% da riqueza de Dubai. Dubai é turismo, é boa apresentação, é limpeza e qualidade. Isso realmente faz a diferença em qualquer cidade do mundo. Se torna atrativa, se torna referência de qualidade de vida para seus moradores, cidadãos e para os negócios. O Brasil tem um dos maiores grafiteiros do mundo. Eduardo Cobra já pintou muros e paredes dentro e fora do Brasil. Várias figuras, anônimas ou famosas. Mas antes de ganhar o planeta, ele foi pichador, fora da lei. O artista é quem conta essa história. As imagens estão na internet e são da equipe do próprio Eduardo Cobra. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu comecei por volta de 1987, no bairro do Campo Limpo, com pichação. Só que em contrapartida, eu já desenhava. Eu desenhava antes da pichação. Desenhava desde os 8 anos de idade. Sempre desenhei em papel, colorindo e tal. Sempre tive isso. Mas eu não sabia da possibilidade de ir fazendo um muro. Quando eu conheci e me envolvi com a cultura hip hop, e conheci os grafiteiros de Nova York e tal, aí eu descobri a possibilidade de fazer os desenhos nos muros. Era por volta de 90, 89, 90, talvez um pouco menos. Mas eu queria buscar uma identidade para o meu trabalho, né? Algo que tivesse mais a ver com a minha realidade. Eu sou um cara que coleciona livros antigos, curto fotos históricas, curto fazer releitura desse tipo de imagem. Aí eu criei alguns projetos. Um deles é chamado Muro das Memórias. Que a ideia do projeto Muro das Memórias é justamente pintar murais com cenas antigas, criando portais para uma cidade que já não existe, né? Nós temos cerca de 50 trabalhos desse realizados aqui na cidade de São Paulo. Onde os muros eu coloco como se fossem as minhas telas, assim. A minha inspiração toda vem da cidade de São Paulo mesmo, né? E como eu sou muito inquieto, eu também comecei a fazer outros projetos, outras coisas, como a pintura anamórfica. Que é essa pintura 3D no chão, que sofre a distorção e tal. E a minha equipe acabou sendo pioneira nesse tipo de técnica aqui no Brasil, né? E a partir do Muro das Memórias, a gente chegou em outras vertentes, né? Que é justamente trabalhar em cima de cenas que são históricas, que são icônicas, como é o caso do mural que foi feito em Nova York, do V.J. Day. Porque eu tenho muitos muros que são simplesmente em preto e branco ou sépia. Mas eu tenho muros como esse do V.J. Day, ou o muro que foi pintado em Los Angeles, que é uma releitura do Monte Rushmore, onde a gente pega essas imagens e eu coloco toda uma identidade visual em cima delas e tento trazê-las para os nossos tempos. Tem um projeto também, Green Pincel, que ele fala justamente dos vários tipos de agressões do homem ao meio ambiente, aos animais, à natureza. Eu sou muito ligado à questão de proteção aos animais. Um dos últimos trabalhos que nós fizemos aqui na cidade foi justamente o mural do Oscar Niemeyer num prédio na Avenida Paulista. Que tem várias coisas bacanas em ter conseguido realizar esse trabalho, né? Uma delas é que eu estava há mais de cinco anos tentando viabilizar esse projeto. Outra que é um prédio na Avenida Paulista, que é a principal avenida da América Latina, super importante, que ali você tem todo aquele padrão de concreto, todo mundo de terno e gravata. De repente você tem ali um trabalho que quebra um pouco isso, né? Acho que as pessoas interagiram muito com o trabalho, né? Desde os primeiros dias, quando a gente começou a esboçar, muita gente já parava do outro lado da Paulista para fotografar e tal. Então, eu acho que é uma diferença muito grande a ponto de que eu saindo da periferia, começando a fazer isso de forma ilegal, sendo detido duas ou três vezes, chegar a ponto de conseguir pintar um painel na principal avenida da cidade, na lateral de um prédio e tal. Então, acho que é uma linha que levou mais de 20 anos para chegar e para acontecer e da forma que aconteceu foi super favorável, porque a gente teve um reconhecimento por ter conseguido fazer esse trabalho. Eu acho que o grande barato de pintar na rua é justamente você levar esses trabalhos ao acesso de milhões de pessoas, né? Sejam elas pobres ou ricas, independente da classe social. De repente, um cara... Pessoas que não entram, nunca entraram numa galeria de arte, enfim, elas têm ali na cidade um trabalho que está acessível, né? Elas têm esse contato com os artistas, né? Pô, você tem hoje trabalhos aí nas ruas que são vendidos em galerias de arte por, sei lá, muita grande. Agora acompanhe esta obra feita na parede de um prédio no Kentucky, Estados Unidos. O que será que vai brotar dessa tela urbana? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Douglas foi pichador na adolescência, mas aprendeu a respeitar o patrimônio público e privado e o meio ambiente. Tornou-se um artista do grafite. Os clientes de hoje foram as vítimas de ontem. Seus principais contratos são com os comerciantes que buscam cara nova para velhas paredes com pichações e propagandas irregulares. A gente tem aí 15 anos trabalhando mesmo, que eu vivo disso e não tenho outro trabalho a não ser ele. Sustenta a família, tudo? Família, tudo a gente procura... Ajuda no sustento da família com esse trabalho? Na verdade é o único sustento que eu tenho e as pessoas ao redor de mim. O professor dá mais uma lição. Para ele, é impossível revitalizar uma área degradada pela poluição visual sem educar a comunidade. A revitalização vai envolver todos os agentes, desde os incorporadores imobiliários, aos financiadores, às autoridades de aprovação de projetos, até os que farão os projetos, os que animarão o comércio. Os gerentes e administradores, todos eles, devem partilhar dessa novidade, não somente da conduta cotidiana, da gestão urbana, da segurança, da atenção pelas pessoas, como também da modificação que eventualmente pode ser empreendida. Isso deve ser feito por desígnio, ou seja, de acordo com projetos explicitados, discutidos pela comunidade. E esse é um processo de educação. Toda audiência pública que um prefeito faça, a cerca de qualquer fração da cidade, é um episódio de educação urbana e ambiental. Nós devemos estimular os nossos prefeitos a não parar de fazer audiências públicas, mesmo que eles ouçam desaforos, mesmo que seja aborrecido e desgastante, é um processo de transformação da comunidade. Isso é revitalização. Carlos também foi pichador e líder de gangue em uma área dominada pelo tráfico. Isso foi há 25 anos. Desde então, ganha vida com o spray e tenta ensinar outros jovens a construir um futuro longe das drogas, da violência e das pichações. Primeiramente, eles que já têm um dom, você pode dizer assim, um dom de riscar, de controlar essa latinha, que se torna uma arma. Uma hora você pintou um muro e em 10 segundos ele está totalmente destruído. Então, o que a gente quer com isso? Redirecionar o potencial artístico. O que é pegar é esse molequinho que está aqui na noite riscando e colocar ele para riscar durante o dia. Mas sendo respeitado, tendo uma autoconfiança, uma autoestima, que ele pode se tornar um desenhista, um artista, sem abandonar a escola também. Que sempre tem que ter a educação em si, juntamente com a arte. A arte é importante, é bonito, mas é preciso a educação do lar, da sociedade, do Estado e de si próprio, melhorar a si mesmo. Conhecido como astro, o grafiteiro toca um projeto social que ilumina as esperanças de adolescentes como Davi. O rapaz é aluno da nona série do ensino fundamental. Aqui, ele está aprendendo a desenhar no papel antes de grafitar. E não só isso. Capoeira, espetáculo próximo também, danças culturais, muitas coisas interessantes. Leandro convocou amigos que fazem arte na rua para revitalizar duas quadras. As paredes estavam tomadas por propagandas irregulares e pichações. Os donos das casas autorizaram. Os grafiteiros dividiram os custos. O resultado está aí. Um grande painel, fruto de uma obra coletiva. Um painel que a gente viu, que estava muito sujo, estava com muitas pichações, estava com muita propaganda, que é o nosso maior problema hoje. Então a gente pediu autorização aos donos das residências, qual autorizou a gente. Então a gente juntou um grupo de grafiteiros para poder deixar essa parte mais bonita, deixar com mais cores, onde é um local de muito movimento. As pessoas vêm para o serviço, vão e voltam do dia a dia. Então a gente deixou um visual mais bonito do que essas pichações e do que essas propagandas que tem. Políticas de material de construção, de joga-se búzios. Então a gente está evitando deixar muito espaço para essas pessoas que estão apagando os grafites hoje em dia. Então a gente está deixando um local mais bonito, porque ninguém quer ver essas propagandas políticas de joga-búzio, traga-se o amor em três dias. A gente prefere ver uma arte do que ver outro tipo de arte. A iniciativa atraiu grafiteiros que se conheciam das ruas e até quem estava de passagem pela cidade. Luana é ilustradora no Chile. Ela resolveu colaborar quando soube por um amigo do que seria feito aqui. Eu vim para cá sem saber quem vai pintar, quem nada. Eu vim e sou invitada. Eu vim para cá e estou conhecendo gente que são os primeiros cafetérios do Brasil. Para mim é muito legal por isso, porque eu acho que compartilhar experiências, compartilhar... Nossa, também falando que eu sou estrangeira, como são as coisas lá e cá. Você vai conhecer gente nova e também se dá muito que você conheça gente de todas as idades. Então, não sei, eu tenho 26 e tem caras aqui de mais de 30, de quase 40, não sei. Isso é muito importante, porque os que somos mais novos aprendemos, os mais velhos compartilhamos. Os velhos também aprendem dos novos. Sim, é uma coisa... é isso, compartilhar. Foi efeito reverso. A porta pichada se abriu para a grafitagem. Esta funcionária pública está entre os moradores que liberaram a arte nas paredes. Para ela, não poderia ter sido melhor. Para mim, isso aqui é uma obra de arte, onde acho que todos deveriam apoiar, cedendo um espaço para que esses profissionais, porque para mim são profissionais, possam colocar, divulgar o trabalho deles. Para mim é um espetáculo. A senhora ficou satisfeita com o resultado? Estou amando, amando. Isso é porque ainda nem terminaram, né? Mas estou amando. Perfeito para mim. Está lindo. Para se resgatar um jovem que está envolvido no crime, nas gangues, para se tornar isso aqui, um artista, tem que ter essas três junções. Família, educação e Estado. E a sociedade que é nós. Todo mundo ajudando um pouco, colaborando, cedendo o muro, dando uma tinta, incentivando teu filho a vir. Vamos participar, vai desenhar, sai da rua. Ah, mãe, cheguei do colégio. Mas passa lá, faz o dever de casa lá com eles. Faz alguma coisa, mas não fique na rua, não fique na esquina. Porque nós estamos aqui também para isso, ajudar. Todo mundo quer ajudar, todo mundo precisa de ajuda. Todos juntos. Todos juntos, para um Brasil melhor, pela arte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto